Alô bregueiros desse imenso Brasil, aqui vai o meu terceiro CD, um forte abraço do Max e dos teclados. É fim de semana, tô chegando em casa, para descansar, os dias se passam, já chega a hora de viajar. Cheguei minha parada, já pego a carga, pensando em voltar, há tantos compromissos, nem mais o imprevisto, pra mim demorar. Há tantos compromissos, nem mais o imprevisto, pra mim demorar. A saudade é um martilho, pensando nos filhos, que sabe esperar. Penso em minha amada, a carga pesada, eu sei poder andar. A saudade aumenta, o carro em marcha além, que eu querendo chegar. Eu vou pensando em você, eu ligo, toca CD, e começo a cantar. Eu vou pensando em você, eu ligo, toca CD, e começo a cantar. Caminhão companheiro, ande mais por favor. Eu quero chegar ligeiro, eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. Eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. É fim de semana, tô chegando em casa, para descansar. Os dias que passam, já chega a hora de viajar. Chego em minha parada, já pego a carga, pensando em voltar, Há tantos compromissos, nem mais o imprevisto, pra mim demorar. A saudade é uma filha, eu pensando nos filhos, que sabe esperar. Eu sou em minha amada, a carga pesada, eu sei poder andar. A saudade aumenta, o carro em marcha além, que eu querendo chegar. Eu vou pensando em você, eu ligo, toca CD, e começo a cantar. Eu vou pensando em você, eu ligo, toca CD, e começo a cantar. Caminhão companheiro, ande mais por favor. Eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. Caminhão companheiro, ande mais por favor. Eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. Eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. Eu quero chegar ligeiro, e abraçar meu amor. Eu quero chegarordinar, e abraçar meu amor. Eu quero chegar lendu de Ostea no meu amor. Eu quero chegarkami. Música Eu ando de cabeça baixa falando sozinho Às vezes pensando em você me perco no caminho E não me acho, não me acho porque me perdi Pensando em você esqueço de lembrar de mim E não me acho, não me acho porque me perdi Pensando em você esqueço de lembrar de mim E assim eu vou vivendo por viver Estou tentando te esquecer Mas nada posso fazer Se o culpado fui eu Não adianta reclamar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Música Eu ando de cabeça baixa falando sozinho As vezes pensando em você me perco no caminho E não me acho, não me acho porque me perdi Pensando em você esqueço de lembrar de mim Música E não me acho, não me acho porque me perdi Música Pensando em você esqueço de lembrar de mim Música E assim eu vou vivendo por viver Música Estou tentando te esquecer Mas nada posso fazer Música Se o culpado fui eu Não adianta reclamar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Você pode cobrar o preço Eu estou disposto a te pagar Música 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 Porque a gente não se acerta Mas passa o tempo sem se ver Mas quando a gente se encontra Estamos tudo a perder Você parte para um lado E eu pra outro sofrendo E a solidão no peito Em cada um de nós doendo E a solidão no peito Em cada um de nós doendo Música Aí se passa o outro tempo Eu não consegui te ver Você por aí bebendo E eu sem parar de beber Música E a solidão malvada Aos poucos matando a gente Uma ferida no peito E o coração doente Uma ferida no peito E o coração doente Música Amor Onde está você Se você ainda me ama Vem correndo Vem me ver Quando a gente se encontrar Não vamos mais brigar E parar de sofrer Quando a gente se encontrar Não vamos mais brigar E parar de sofrer Música Eu quero mandar um abraço especial Ao grande amigo Jânio Ribeiro O brilho do forró Música Música Porque a gente não se acerta Nós passamos o tempo sem se ver Mas quando a gente se encontra Lutamos tudo a perder Você parte para um lado Música E eu para o outro sofrendo E a solidão no peito Em cada um de nós doendo E a solidão no peito Em cada um de nós doendo Música Aí se passa o outro tempo Eu não consegui te ver Você por aí bebendo E eu sem parar de beber E a solidão malvada Aos poucos matando a gente Uma ferida no peito E o coração doente Uma ferida no peito E o coração doente Amor Onde está você Se você ainda me ama Vem correndo Vem me ver Quando a gente se encontrar Não vamos mais brigar E parar de sofrer Quando a gente se encontrar Não vamos mais brigar E parar de sofrer Música 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 Ah, você diz que não quer mais me ver Tá cansada de sofrer Música Junto ao meu lado Música Ah, eu não quero nem mais um adeus Tudo que aconteceu Foi coisa do passado Música Ah, agora eu vivo só pra mim Por isso que eu estou assim Talvez apaixonado Vivo agora só pra você Aconteça o que acontecer Não estou mais do seu lado Música Música Siga sozinha o teu caminho Música Você me deixou Sofrendo sozinho Tanto que eu chorei demais Eu sigo por Deus O meu destino Nem que eu tire As pedras Do meu caminho Foi o destino Que quis assim Música Música Eu quero chamar agora para cantar comigo No meu terceiro CD Meu amigo Gil O sorriso do forró Deixa comigo Max Música Ah, você disse que não quer mais me ver Está cansada de sofrer Junto ao meu lado Música Ah, eu não quero nem mais um adeus Tudo que aconteceu Foi coisa do passado Música Ah, agora eu vivo só pra mim Por isso que eu estou assim Talvez apaixonado Vivo agora só pra você Aconteça o que acontecer Não estou mais do seu lado Música Siga sozinha o teu caminho Música Você me deixou Sofrendo sozinho Até porque eu chorei demais Música Eu sigo por Deus O meu destino Nem que eu tire as pedras Nem que eu tire as pedras Do meu caminho Música Foi o destino Que quis assim Música Música Siga sozinha o teu caminho Música Você me deixou Sofrendo sozinho Tanto que eu chorei demais Música Eu sigo por Deus O meu destino Nem que eu tire as pedras Do meu caminho Música Foi o destino Que quis assim Música E eu e o Max Mando um grande abraço Para o compositor Dessa música Viva-se Santos Ou se bora Música 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 O seu amor é tão grande Música 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 O seu amor é tão grande Música 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 Eu sei que fui errado, em te esquecer Agora estou sofrendo, amor da minha vida, vem me socorrer Agora estou sofrendo, amor da minha vida, vem me socorrer Volta pra mim, Marisa, me ajude a viver Liga pra mim, Adriana, vou terminar com você Volta pra mim, Marisa, me ajude a viver Liga pra mim, Adriana, vou terminar com você Marisa não voltou, perdi o seu amor, mas tô feliz da vida Adriana me ligou, chorando ela falou Que é o grande amor da minha vida Eu agora estou feliz, encontrei alguém para amar Seja feliz, Marisa, e fique com quem está Seja feliz, Marisa, e fique com quem está Volta pra mim, Adriana, me ajude a viver Liga pra mim, Marisa, vou terminar com você Volta pra mim, Adriana, me ajude a viver Liga pra mim, Marisa, vou terminar com você Liga pra mim, Marisa, me ajude a viver Liga pra mim, Marisa, me ajude a viver Música Meliga pra mim, Marisa, me ajude a viver Meliga pra mim, Marisa, me ajude a viver Quando eu saio no meu carro, ouço a voz da solidão Vejo no retrovisor, ela é em minha direção Paro no acostamento, e olho para a foto dela Não tá para esquecer, o amor que eu dei a ela Não tá para esquecer, o amor que eu sinto dela Quando a gente está amando, não existem embaraços Tudo é monotomia, no calor dos teus abraços Não tem tristeza de dia, nem de noite solidão Mas quando o amor vai embora, só deixa a recordação Mas quando o amor vai embora, só deixa a recordação Lembro daqueles lugares, onde a gente se amava Às vezes dentro do carro, no motel nem se falava Eu te levava pra casa, carregado de emoção Hoje só resta saudade, dó demais a solidão Hoje só resta saudade, dó demais a solidão Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já sofri por amor Lembro daqueles lugares, aonde a gente se amava Às vezes dentro do carro, no motel nem se falava Eu te levava pra casa, carregado de emoção Hoje só resta saudade, dó demais a solidão Hoje só resta saudade, dó demais a solidão Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já amei, eu já sofri por amor Quem ama sente saudade, quando perde um grande amor Eu já sofri por amor Por que você me enganou? Mulher bandida, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, mulher bandida, mulher bandida, não se faz assim Mulher bandida, não se faz assim Eu já pensava em você Eu já pensava em você E você me enganando Que covardia só me fez sofrer Agora vem arrebandida Agora vem arrependida Descarada, safada, toda abadia Por favor me esqueça, não te quero mais Saia da minha vida, eu quero é paz Por que você me enganar? Mulher bandida, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Eu estava te amando Te adorando, só pensava em você E você me enganando Que covardia só me fez sofrer Eu estava te amando Te adorando, só pensava em você E você me enganando Que covardia só me fez sofrer Agora vem arrependida Carada, safada, toda abadia Por favor me esqueça, não te quero mais Saia da minha vida, eu quero é paz Por que você me enganar? Mulher bandida, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim E você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim E você me enganou? Música Música Hoje acordei pensando no que pode acontecer Gostar de uma namorada, de um amigo meu Eu sei que isso é errado, eu não posso esquecer O seu coração tem dono, mas eu amo você Por que será que eu estou amando Um coração errado e tem outro dono Por que será que eu estou amando Um coração errado e tem outro dono Música Tenho que aguentar calado Mas não posso te dizer Eu estou te amando Sem você saber Te desejo boa sorte E muitos anos também Que Deus te acompanhe Ao lado de outro alguém Por que será Que eu estou amando Um coração errado Que tem outro dono Que tem outro dono Por que será que eu estou amando Um coração errado Que tem outro dono Que tem outro dono Que tem outro dono Que tem outro dono Música Fácil para amar você, difícil para te esquecer Sem você em minha vida, de saudade eu vou sofrer Sem você em minha vida, de saudade eu vou sofrer A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui Música Aí me bate um desespero, saudade a solidão Tudo que resta é seu cheiro, que ficou no meu colchão Tudo que resta é seu cheiro, que ficou no meu colchão A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui Música Aí me bate um desespero, saudade a solidão Música Tudo que resta é seu cheiro, que ficou no meu colchão Tudo que resta é seu cheiro, que ficou no meu colchão A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono, eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho, acordo e não te vejo aqui Acordo e não te vejo aqui Acordo e não te vejo aqui Música 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 Hoje o acordo é dividido Dois amor na minha vida Dois amor na minha vida, não sei mais o que fazer Qualquer hora eu enlouqueço Eu sei que não mereço fazer a sua sofrer Uma diz que me ama, a outra logo manda Eu tomar uma decisão E eu fico dividido Com esse coração bandido Que não tem explicação Esse amor dividido Está me deixando louco São coisas do coração Dois amor duas paixão Estão morrendo pouco a pouco Esse amor dividido Está me deixando louco Está me deixando louco São coisas do coração Dois amor duas paixão Está morrendo pouco a pouco Hoje o acordo é dividido Dois amor na minha vida, não sei mais o que fazer Qualquer hora eu enlouqueço Eu sei que não mereço Fazer a sua sofrer Uma diz que me ama A outra logo manda Eu tomar uma decisão E eu fico dividido Com esse coração bandido Que não tem explicação Esse amor dividido Está me deixando louco São coisas do coração Dois amor duas paixão Que está morrendo pouco a pouco Esse amor dividido Esse amor dividido Está me deixando louco São coisas do coração Dois amor duas paixão Está morrendo pouco a pouco Esse amor dividido Está me deixando louco Está me deixando louco E eu deixando louco E eu deixando louco E eu deixando louco Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Desde que eu te conheci Nunca mais eu esqueci O seu jeito de me olhar Seu jeito me conquistou Logo me apaixonou E eu não paro de sonhar Sei que você quer também Jeitinho que você tem Já deu pra me perceber Moça do interior É linda como uma flor E é um doce de prazer Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Eu quero agradecer A meu amigo Gil Sorriso do Forró E o grande produtor Chico da Mizerra Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Desde que eu te conheci Nunca mais eu esqueci O seu jeito de me olhar Seu jeito me conquistou Logo me apaixonou E eu não paro de sonhar Sei que você quer também Jeitinho que você tem Já deu pra me perceber Moça do interior É linda como uma flor E é um doce de prazer Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois Bota tempero nesse amor Pra ver se fica mais gostoso É que eu te quero e pretendo E não vai ficar pra depois E não vai ficar pra depois Mudou minha vida Fez meu destino Pra mim te querer Mas me abandonou Não sei nem porquê Eu fui me iludir Saudade ficou No meu peito a dor De te perder De lembrança eu peguei Sua foto e guardei No meu travesseiro Se recordo você Eu pego pra ver E começo a sofrer Essa paixão No meu coração Não vou te esquecer Se eu te encontrasse Se Deus me mandasse De volta pra mim Vivia feliz Nunca mais eu sofria Tanto assim Mudou minha vida Fez meu destino E começo a sofrer E começo a sofrer Essa paixão No meu coração Não vou te esquecer Se eu te encontrasse Se Deus me mandasse De volta pra mim Vivia feliz Nunca mais eu sofria Tanto assim Não vou te esquecer Até a próxima Vivia feliz Não vou te esquecer Se eu te encontras Você pode esquecer Não appearances De volta pra mim Das grava Ou te esperbo Não vou te esquecer Se eu tereckеты Eu esta noite, eu parei pra pensar, um pouco em mim Mas ao lembrar de você, senti algo diferente, tomando conta de mim Neste momento, eu entrei para meu quarto, olhei pro seu retrato e abrastei o travesseiro Fiquei aqui sozinho, por falta dos seus carinhos, esse amor tão verdadeiro Era saudade, invadindo o meu coração Sente uma vontade louca, me beijar na sua boca, me segurar nas suas mãos Era saudade, invadindo o meu coração Sente uma vontade louca, me beijar na sua boca, me segurar nas suas mãos Eu esta noite, eu parei pra pensar, um pouco em mim Mas ao lembrar de você, senti algo diferente, tomando conta de mim Neste momento, eu entrei para meu quarto, olhei pro seu retrato e abrastei o travesseiro Fiquei aqui sozinho, por falta dos seus carinhos, esse amor tão verdadeiro Era saudade, invadindo o meu coração Sente uma vontade louca, me beijar na sua boca, me segurar nas suas mãos Era saudade, invadindo o meu coração Sente uma vontade louca, me beijar na sua boca, me segurar nas suas mãos Era saudade, invadindo o meu coração Sente uma vontade louca, me beijar na sua boca, me segurar nas suas mãos Música 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 Ela trabalha durante o dia, toma muito esforço e dedicação Encarar a vida com muita alegria, e esperança de evolução Música Mas quando a noite antes de ir pra casa, ainda vai uma faculdade Ela tem sonho de ser uma doutora, melhorar a vida na sociedade Ela tem sonho de ser uma doutora, melhorar a vida na sociedade Universitária, universitária, você é o orgulho da nação Eu quero estar junto ao seu coração, e conhecer de perto a sua vida Universitária, eu sou o seu admirador Eu quero ser o seu verdadeiro amor, e fazer parte dessa história linda Música Música Ela tem fama de anteciosa, aos professores e ao seu padrão Nunca recusa as suas tarefas, e não esquece da sua lição A qualquer hora está sempre pronta, pra trabalhar e pra estudar Não corre, corre do seu dia a dia, falta fantasia até pra namorar Não corre, corre do seu dia a dia, falta fantasia até pra namorar Música Universitária, você é o orgulho da nação Eu quero estar junto ao seu coração, e conhecer de perto a sua vida Música Universitária, eu sou o seu admirador Eu quero ser o seu verdadeiro amor, e fazer parte dessa história linda Música Música Universitária, você é o orgulho da nação Música Eu quero estar junto ao seu coração, e conhecer de perto a sua vida Música Universitária, eu sou o seu admirador Eu quero ser o seu verdadeiro amor, e fazer parte dessa história linda Música 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 Patrão, esta noite eu não dormi, patrão hoje não vou trabalhar Música 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 Patrão, esta noite eu não dormi, patrão hoje não vou trabalhar Música 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 Fala tudo o que quiser Sei que sou trabalhador Mas não há nada mais forte que o amor dessa mulher Pode até me admitir Fala tudo o que quiser Sei que sou trabalhador Mas não há nada mais forte que o amor dessa mulher Pode até me admitir Fala tudo o que quiser Sei que sou trabalhador Mas não há nada mais forte que o amor dessa mulher Mas não há nada mais forte que o amor dessa mulher Compre dos seus cabelos Deu uma de milionária A primeira coisa que fez Me trocou por outro cara Hoje está diferente Veja só como que está Cabelos caracolados De telefone e celular Mas eu sou tão pobre E não tenho Nenhum tostão Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Mas eu sou tão pobre E não tenho Nenhum tostão Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Música Música Compre dos seus cabelos Deu uma de milionária Música A primeira coisa que fez Me trocou por outro cara Hoje está diferente Veja só como que está Cabelos caracolados De telefone e celular Música Mas eu sou tão pobre E não tenho Nenhum tostão Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Música Mas eu sou tão pobre E não tenho Nenhum tostão Música Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Música Mas eu sou tão pobre E não tenho Nenhum tostão Música Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Música Mas tenho certeza Que abandonei O seu coração Música 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 Mânia Quero que você agora Peço um pouco Peço um pouco na gente O passado que você passou Pagoando os meus sentimentos Música 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 Você é tudo o que eu quero É a flor divina É o mistério É a vida que eu sempre sonhei Música Eu lembro Música Daquela noite Em que você Me enganou Saindo com um amigo meu Eu fiquei Desesperado E saí Para beber Pensando Só em você Que eu fiz Essa canção Para você Quando voltar Se um dia Você me procurar Aí Posso até te perdoar A gente Vai ter que conversar O que você Me aprontou Eu sei Você é meu grande amor É o amor Música Da minha vida Que logo Acabou É o amor Música Da minha vida Que logo Acabou Acabou Música Eu lembro Daquela noite Em que você Me enganou Saindo Com um amigo meu Eu fiquei Desesperado E saí Para beber Pensando Só em você Que eu fiz Essa canção Para você Quando voltar Se um dia Você me procurar Aí Posso até te perdoar A gente Vai ter que conversar O que você Me aprontou Eu sei Você é meu grande amor É o amor Da minha vida Que logo Acabou É o amor Da minha vida Que logo Acabou Música 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 Sei Que o nosso amor Não acabou Foi só um mal Entendido E uma briga Sem motivos Música Sei Que quando a raiva Passar Você vai se arrepender E pra mim Vai voltar Música Eu sei Que o nosso amor Foi construído A base De concreto Fundado No coração Música Não é Por uma coisa Banal Que ele vai Desmoronar E nos jogar Na solidão Música Eu por você Faço tudo O que for preciso Vou além Dos meus limites Só não posso Te perder Essas brigas Faz parte De quem se ama É o tempero Do amor Quando volta É mais gostoso Música Quando volta É mais gostoso Música 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 Meu nosso amor Não acabou Foi só um mal Entendido E uma briga Sem motivos Música Sei Que quando a raiva Passar Você vai se arrepender E pra mim Vai voltar Música Eu sei Que o nosso amor Foi construído A base De concreto Fundado No coração Música Não é Por uma coisa Banal Ele vai Desmoronar E nos jogar Na solidão Eu por você Faço tudo Que for preciso Vou além Dos meus limites Só não posso Te perder Essas brigas Faz parte De quem se ama É o tempero Do amor Quando volta É mais gostoso Música Quando volta É mais gostoso Música Música Música